Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Aumenta o movimento nos aeroportos rodoviárias e rodovias do Brasil durante as festas de fim de ano e as férias. Motoristas agora vão poder avisar sobre problemas nas rodovias federais, como um buraco, por exemplo, através de um aplicativo de celular. Mais de 770 mil cisternas foram entregues a famílias do semiárido brasileiro nos últimos quatro anos. E ainda, quase 5 milhões de meninas tomaram a vacina contra o HPV, que previne contra o câncer do colo do útero. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!